Fala pessoal, nós vamos trazer tudo das competições que vão rolar agora em 2024 e hoje vamos até a Colômbia trazer o guia do Campeonato Colombiano 2024 competição importantíssima do futebol sul-americano e que dá vagas para competições importantes você vai saber aqui, todos os times que vão jogar a competição vai conhecer o regulamento, estádios, vagas para competições da Comembol informações sobre transmissões e muito mais se não for inscrito já se inscreve aqui no canal, também deixa o like ele é muito importante para o nosso trabalho e se quiser também apoiar financeiramente aqui o Golzaço temos os botões, valeu demais e também seja membro você se tornando membro vai ter um acesso antecipado aos nossos vídeos e também vai estar ajudando a crescer cada vez mais o Golzaço bora junto trazer o guia do Campeonato Colombiano 2024 solta a vinheta! Hoje vamos até a Colômbia falar do Campeonato Colombiano de 2024 na Colômbia temos dois campeonatos como é em muitos países da América do Sul o Apertura que acontece agora no primeiro semestre e o Torneio Clausura que acontece no segundo semestre agora de 2024 eu vou trazer tudo agora do Torneio Apertura que para 2024 será disputado num sistema de três fases sendo que a primeira fase as equipes vão jogar 19 partidas com todos contra todos em sistema de pontos corridos primeira fase que será em turno único as oito primeiras equipes passam para a segunda fase que será disputada por dois grupos de quatro equipes ou seja, dois quadrangulares e o campeonato será disputado dentro dos grupos em seis datas em sua segunda fase e de volta as equipes vencedoras de cada quadrangular se classificam para fazer a final do Campeonato Colombiano Apertura em jogos de ida e volta para definir o campeão do torneio que se classificará para a Copa Libertadores e também para a Supercopa Colombiana de 2025 no segundo semestre a gente tem o Torneio Clausura que segue os mesmos moldes do Torneio Apertura no Brasil a competição pode ser acompanhada através dos sites de apostas que passam ali em tela pequena próximo ao seu campo de aposta o campeonato colombiano define as vagas do país na Libertadores além dos dois campeões também tem direito às vagas a Libertadores os melhores colocados na competição excetuando eles e para a Sul-Americana vão as melhores equipes do colombiano excetuando as equipes que vão a Libertadores dois times caem ao fim do ano por Promédio que é a média de pontos dos últimos campeonatos em 2023 o Deportivo Pereira venceu o Torneio Apertura e o Júnior Barranquilla venceu o Torneio Clausura que na Colômbia é chamado de Torneio de Finalização já os rebaixados foram o Nyon Magdalena e Atlético Ila por Promédio agora vamos trazer as equipes que vão jogar o colombiano 2024 vão jogar o campeonato colombiano 2024 as equipes do Águilas Douradas teremos também a equipe do Aliança Petroleira que é de Barranca Bermeja e seu estádio é Daniel Vila Zapata para 10.400 torcedores também teremos a equipe do América de Cali que é de Cali e seu estádio é o Olímpico Pascoal Guerreiro para 38.000 torcedores estádio que não é próprio ele divide com a outra equipe da cidade mas manda seus jogos lá teremos também a equipe do Atlético Bucaramanga que é de Bucaramanga e joga no Alfonso Lopes para 25.000 torcedores teremos também o Atlético Nacional da cidade de Medellín joga no estádio Atanasio Girador para 46.000 torcedores uma das equipes mais tradicionais do futebol colombiano que sempre entra forte, entra para buscar o título, entra aí como um dos favoritos na competição teremos também a equipe do Boiacá Chicó que é de Tunja e joga no Lá Independência para 21.000 torcedores teremos também a equipe do Deportivo Tolima que é de Ibagué e joga no Manuel Murilo Toro para 28.100 torcedores outra equipe na competição é a equipe do Deportivo Cali que joga no seu estádio próprio o Deportivo Cali Stadium para 44.000 torcedores teremos também a equipe do Deportivo Pasto que é de Pasto e joga no Departamental Libertar para 18.000 torcedores teremos também a equipe do Deportivo Pereira que é de Pereira joga no estádio Hernan Ramírez Vilegas para 30.200 torcedores teremos também no Campeonato Colombiano 2024 a equipe do Envigado de Envigado e joga no Polo Deportivo Sul para 14.000 torcedores outra equipe na competição é a equipe do Fortaleza CEIF de Bogotá joga no estádio Metropolitano de Teixo para 10.000 torcedores outra equipe na competição é a equipe do Independiente de Medellín joga no estádio Atanasio Girador que pode receber ali na casa de 44.000 torcedores outra equipe bem tradicional no futebol da Colômbia que entra pensando em coisas grandes teremos também a equipe do Jaguars que é de Montéria joga no Jaguarai para 12.000 torcedores teremos também na competição a equipe do Júnior que é da cidade de Barranquilla joga no estádio Metropolitano Roberto Melendez para 47.000 torcedores Júnior que venceu agora o torneio Clausura vem forte na competição é um dos favoritos vai jogar também em Libertadores e chega para tentar buscar mais um título na competição agora em 2024 teremos também a equipe do Laekda de Bogotá e joga no estádio Metropolitano de Teixo para 10.000 torcedores teremos também na competição a equipe do Milionários também de Bogotá e vai jogar no Nemézio Camacho El Campín para 36.000 torcedores outra equipe também muito tradicional no futebol da Colômbia e sempre chega para buscar coisas grandes para buscar pelo menos uma vaga em uma competição internacional teremos também a equipe do Onsecadas que é de Manisales joga no estádio Palo Grande para 28.000 torcedores a equipe também que já fez história na Libertadores e entra para buscar no mínimo uma classificação para uma competição internacional para a temporada 2025 teremos também jogando o Colombiano a equipe do Patriotas que é de Tunja e joga no estádio La Independência para 21.000 torcedores e para finalizar as equipes da competição temos o Santa Fé que é de Bogotá e joga no Nemézio Camacho El Campín para 36.000 torcedores outra equipe também muito tradicional no futebol da Colômbia nos últimos anos esteve também marcando presença na Libertadores e agora vai para a competição buscando coisas grandes agora é com vocês fala aí para a gente quem vai vencer o campeonato colombiano deixa a sua opinião, interage com a gente fala também aí para quem vai a sua torcida comenta aí embaixo não esquece o like se não for inscrito já se inscreve no canal e também já ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo aqui no Gozaço também temos os botões seja membro e valeu demais clica neles vai você vai estar ajudando demais o canal a crescer um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.